Você está visando o que? Como que já era? Qual a sua matemática? A sua matemática? Não tem nada de saldo de gol. Não tem nada, isso daí é coisa do trator. Trator inventou saldo de gol, não tem nada a ver isso daí. Fala, trator, não tem nada a ver saldo de gol. Olha pra mim, olha pra mim aqui. Pega o regulamento que é onde que tem, qual o item, a cláusula. Tá, eu vou falar com o IDH, não tem nada a ver. Vai dividir mesmo, vamos fazer o troféu rachado. São Maria, você que é azulzinho, explica pra esses camaradas como é que está a situação nossa. Não existe saldo de gol, vamos ganhar, vamos ser campeões. É isso daí. É azulzinho, é azulzinho. É isso daí. Mas vamos jogar em pé no Natal? Só tem três jogos. Tá bom, Lívia. Fala aí. Tem três jogos no Natal? Você que é o cara de direito, fala aí, explica essa coisa aí. Faltam três jogos. Faltam três jogos. Três jogos? Sim, tá 17 a 13. É isso? Não, 16 a 13. Não, 16 a 13. Faltam três jogos. E aí, tem campeão nisso daí? Tem, não tem mais jeito. Não, mas tudo bem. E se o azulzinho ganhar esses três jogos? Hã? E se o azulzinho ganhar os três jogos? Não tem jeito, tem um saldo de gol. Mas não tem saldo, Lívia. Vai, porra, Lívia. Vai, vamos ganhar. Vai brincar comigo? Porra, porra. Você é recorde ou é que, porra? Eu, sei lá. Tá bom, vamos. Eu discutei em uma coisa aqui. Tá bom. Fala, Lívia. Dá um beijo aí. Você, você que é... Vai me agredir? Tá bom. Agora eu vou falar uma coisa. Legal pra caramba a festa que vai acontecer. Eles e elas. Foi bom. Tudo que tá acontecendo. Bastante gente. Presente. Legal. Eu já falei pra você que eu não estarei presente porque... Com certeza você tem um motivo. Sim, lógico. Não, eu tenho um convite. Não é nada... Vem comigo. É isso daí. Falou, Lívia. Abraço. Vivo, vivo. Falou. Tratou. Encerra aí, tratou. Falou. Encerra aí. Até a próxima. É isso daí. Valeu. E o Azulzinho vai chegar lá. Ah, mas o Branco é campeão. Tá bom. Um abraço. E até mais. Esse é o Futebol das Quintas. Beijou pra você. Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o Futebol.